O petróleo aumentando novamente pela quinta vez só este ano em questão de dois meses, né? Hoje nós vamos falar novamente sobre o aumento do petróleo, esse absurdo. Irei dar uma opinião sobre o que eu acho que deveria ser feito, certo? Roda a vinheta! Olá, tudo bem? Eu me chamo Ronilson, sou do canal Hudson 03. Para fortalecer nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, se inscreva, ajude o canal a crescer, posso trazer mais conteúdo para vocês, né? Vim falar hoje novamente sobre o aumento do petróleo, terceiro vídeo da série, aumento do petróleo pela quinta vez em 60 dias. Que absurdo, hein? É, mas onde vamos chegar com isso? O que podemos fazer? O que vamos ter que fazer em relação a isso? Eu acho que a população deveria se mobilizar e fazer alguma coisa, mas vou dar minha opinião sobre isso. Mas vamos falar sobre o aumento. A gasolina aumentou cerca de 41,6% até hoje, desde o início do ano. O diesel, 33,9%. O gás de cozinha, 17,1%, né? Com esse aumento, os caminhoneiros já chegaram ao ponto de ameaçar fazer greve, né? Se eles fizeram a greve, nós estamos ferrados, né? Porque quem abastece o nosso país são os caminhoneiros, né? Nada mais, nada menos que os caminhoneiros. Sem os caminhoneiros, sem os caminhões, o Brasil para. E com a pandemia, vai piorar mais ainda, né? Mas, vamos esperar, vamos ver o que vira. Eu concordo com a greve. Deve parar mesmo. O presidente, no jornal agora há pouco, passou, falando que irá tirar o imposto federal. E a hora que você vai ser, vai vir um boletim, um cupomzinho fiscal mostrando o imposto zerado, o imposto federal, o imposto estadual e o valor de custo do petróleo na gasolina e o lucro do dono do posto, o proprietário do posto, né? Mas esse imposto federal que ele tirou aqui, ele vai tirar nada. Nada, nada, nada. Por quê? Ele vai tirar de uma coisa e jogar na outra. E eles falaram que vai perder 3,5 bilhões de reais. Eu não concordo. Por quê? Porque ele vai tirar 3,5 bilhões de reais do imposto federal, mas vai jogar em outra coisa. Por quê? Pelo que o vídeo de jornal está falando, que se não elevar os tributos dos bancos, sobre os bancos, né? Se for elevar os tributos dos bancos, certamente virá para o consumidor que somos nós, né? E a retirada da isenção no setor petroquímico e na compra de carros para pessoas com deficiência. Claro que a pessoa que tem deficiência precisa do carro com desconto, porque ele vai ter que adaptar o carro para andar, né? A maioria dos carros tem que ser adaptados. Mas aonde que ele está olhando? Ele não está vendo nada disso, né? Agora, a retirada da isenção no setor petroquímico vai ferrar com a gente também. Com a população, o consumidor. Né? Mas, no meu ponto de vista, está errado ele tirar os impostos federais e jogar nos carros, no petroquímico e tal e tal. Mas, vamos lá. Ou os caminhoneses fizeram a greve, vai parar o país inteiro como parou naquela vez, né? Mas tudo bem. Eu concordo com a greve. Agora, a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, irá atualizar suas tabelas de preço, né? Suas tabelas de preço de transporte, né? De mantimento, de material de construção, de tudo quanto é coisa que é transportado via terrestre, via caminhões, consumo de diesel, né? Tudo irá aumentar, né? Então, o nosso consumo vai ser mais alto. O nosso salário? O salário vai aumentar? Aumentou? Cinquenta e poucos reais, cinquenta e cinco reais? É uma vergonha, não é? Pra nós, com essa economia nossa hoje, com o pessoal só aumentando, os mantimentos só aumentando, os bens de consumo, tudo tudo aumentando, teria que ser no mínimo dois mil reais, dois mil e quinhentos reais de salário mínimo, né? Pra pessoa viver dignamente. Mas, né? Então, o que temos que fazer? A população deveria se juntar, né? Fazer aquele... Não aglomerar, e sim, se mobilizar, fazendo via rede social, tudo que for, uma mobilização, para que veja que a população não é boba. O brasileiro não é bobo, o brasileiro sabe o que está acontecendo, né? Mas ele se faz de bobo, né? Então, do meu ponto de vista, uma coisa tão simples que possa ser feita, é você ir abastecer seu carro com o valor mínimo que você quiser, cinquenta centavos, um real, né? E pedir nota fiscal. Eu quero nota fiscal, eu não quero cupom fiscal, eu quero nota fiscal, né? Então, Essa seria a minha opinião. Pra fazer com que os postos quebrem e não comprem mais petróleo. Ou então, faça diferente, deixe de consumir o petróleo. O petróleo vai ficar lá e eles vão deixar de comprar as bases e vai acontecer. O que vai acontecer? As bases não vão vender. Porque está um absurdo. Cinco e sessenta e nove, por essa gasolina. E quatro e pouco, lá, o pessoal. O etanol. E o etanol produzido no país, no nosso país. Que absurdo, né? Agora, produzido no país, não é, não é, petróleo mineral, né? Que seria extraído do, da terra. Então, complicado. Essa é a minha opinião. Vá no posto, abasteça com cinquenta centavos e peça nota fiscal. Pra você ver. O que que vai acontecer? O dono do posto vai ficar desorientado. Porque cada nota fiscal, eles pagam muito caro pela, por cada nota fiscal que eles tiram. Fala que você quer nota fiscal. Você não quer cupom fiscal. Nota fiscal. Entendeu? O povo nenhum quer dar nota fiscal. Essa é a minha opinião. Eu sou o Ronilson do canal Oson013. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Ajude o canal a crescer. Tá? Se tiver outro aumento, pessoal, voltarei novamente que eu vou fazer outro vídeo. Beleza? Até mais. Tchau. 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 Obrigado.